Eu já labei o meu carro, o meu som Já tá tudo preparado, o equipe é bom Menina fica à vontade e me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, balada Era tudo que você não é madrugada A dançar, curar, até eu chorar Já tá me liga mais tarde, balada Eu tô me liga mais tarde, balada A dançar, curar Ew., eu ela еще até você Fui, eu sei, vai, dólar Che, 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 che Che, 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 che Gustavo, eu praticamente Che, 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 che Che, 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 che Gustavo, eu praticamente Am пост cuatro vai Quearakro, o que é, T Nuevo aqui pero É, t, שא� Queira, o quebra Cada bora No fiança Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.